Salve, salve, devoto! Tamo ao vivo aqui pra falar de Galo com você seis da manhã no oferecimento dela. Ah, meu amigo, Pousada Carumbé, venha pra melhor pousada de Minas com a sua família aqui em Lavras Novas, é Pousada Carumbé. Loque agora, alugue já a sua moto, zero quilômetro, sem burocracia, análise de crédito com IPVA e seguros pagos. Ah, limpa nome, esse é uma medida liminar que vai garantir seu nome limpo por um mês mesmo com dívida. Papum, crédito na hora, só tem um lugar, é na Papum, link está na descrição. É, meu amigo, importador elétrico a Brasília e motores WEG é com a gente. Boa, amigo, Instituto Céspedes. Calvície tem solução e a solução é transplante capilar. Gol case, capinha personalizada pro seu celular, você só encontra na Gol case, o link está na descrição. PortoSeguro, vem fazer o seu consórcio com o melhor do Brasil, que é PortoSeguro. 50% de redução nesse mês, hein, pra consórcio de carro e automóvel. E Frutos de Goiás, vem ser o licenciado da marca que mais cresce no Brasil, que é a Frutos de Goiás. Senhoras e senhores, vídeo curto, já está na capa, já está na tela, vou pôr aqui no cantinho aqui. Milito, risco de demissão? Bom, vamos lá, gente, minha opinião sobre toda essa situação que o Atlético vem vivendo, tá? Olha, a gente sabe muito bem que o Milito está mega garantido pela diretoria. Não creio que esse risco exista, tá certo? A não ser que aconteça o que eu vou dizer agora, mas vamos lá. O Milito vem, ele vem de várias vitórias, mas não jogou bem contra o CRB, contra o Corinthians. Jogou pessimamente mal contra o CRB e jogou pessimamente mal de novo ontem contra o Criciúma. E a torcida do Atlético está na bronca. A torcida está puta, está na bronca. Mas eu ainda vejo que a grande maioria ainda aprova o Milito. Ainda quer manter o Milito aqui. Ainda quer manter o Milito como treinador. A grande maioria, 70%. Mas tem 30% que já fala da demissão do Milito, né? Então, assim, a gente vai separando as caixas para a gente poder trocar essa ideia, para a gente chegar onde eu quero chegar aqui. O que acontece, meu velho? Eu estou enxergando, neste momento, perdão, que o Milito, ele vem cometendo um erro muito grande. E o erro que ele comete é o time dele joga aberto demais e não consegue recompor. O Neco, o Jez de um dos grupos que eu participo do Galo, ele falou um negócio outro dia no grupo, foi até no sábado pela manhã, e o próprio Hugo também desse grupo falou tudo. E me chamou a atenção, porque eu concordei na hora, eu não falei nada com eles, que eu estava com meus meninos e tudo. E eles falaram um negócio que é verdade. Quando o Milito chegou no Atlético, o Atlético tinha uma intensidade, uma luta, uma garra. O Atlético recompunha rápido, o Atlético voltava. Com o tempo, o Atlético perdeu essa sagacidade de marcação. E eu vejo hoje o Atlético, um time que marca, mas não marca mais naquela volúpia, naquela, na volúpia não, palavra errada, né, naquela força, naquela vontade. Eu não vejo mais isso acontecer. Dito tudo isso que eu disse, eu entendo o seguinte, vamos lá, risco de demissão de Milito, que é o que está escrito. Não acho que esse risco exista por conta dessa partida. Creio eu que o Galo vai passar do CRB com tranquilidade. não vai perder por esse time do CRB, de jeito nenhum, vai classificar na arena. Mas eu falo com vocês aqui, em alto bom som, que se perde para o Cruzeiro e perde para o São Lourenço, eu não acho que o Milito volta empregado, não. Se perde para o Cruzeiro e se perde para o São Lourenço, eu tenho minhas dúvidas se o Milito volta empregado. Rep, você demitiria o Milito se ele perder para o Cruzeiro e se perder para o São Lourenço? Não. Quê? Você não demitiria? Não. E vou explicar o porquê. Os times que dão certo, são os times que vão mantendo um trabalho de longo prazo. Quando você tira o Flamengo da equação, porque o Flamengo é movido a dinheiro, quando os outros times são movidos a trabalho, o Palmeiras tem muito dinheiro, mas ele é muito mais movido a trabalho. Você não vê o Palmeiras contratando no mesmo naipo que o Flamengo contrata? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Como você tem um time movido a trabalho? Trabalho é de longo prazo. Eu acho que o Milito é um bom treinador, tem ideias boas. Eu acho que ele está tendo uma insistência errada, mas que se ele recuar o time dele um tiquinho assim, a história muda toda. Eu quero só que os zagueiros marquem da intermediária os volantes do meio campo e o resto do time agrida. Eu quero que o time seja um pouco agridido também para a gente sair tocando. Porque é muito difícil no futebol, meu irmão. Muito difícil no futebol. Você amassar o adversário e você conseguir fazer o gol dele hoje em dia. Porque você não tem espaço para tocar, você não tem espaço para driblar, você não tem espaço para fazer o futebol acontecer. As melhores partidas são as que têm as trocações, que as duas equipes querem a vitória e vão para cima. E contra o Galo, ninguém vai para cima. A marcação é individualizada, mas ninguém tenta dar a bafa no Galo. A bafa que eu falo é atacar o tempo todo. Ontem ficou barato. E eu vou falar da pós-jogo, vou falar sobre tudo isso num vídeo mais à noite, mas eu estou muito cansado, porque eu estou gripado. E o vídeo pós-jogo nosso demora, a gente é mais longo aqui no vídeo. O que eu vejo claramente é que o Atlético está mordendo a isca de todos os adversários. Uma marcação individualizada na linha do meio campo para cima do Atlético, que no momento que os caras conseguem fazer um gol, há um recuo e eles vão jogando contra o golpe e matam o Atlético. Ontem ficou barato. Poderia ter sido três, quatro, cinco. Então eu acho que o Milito deveria continuar. Eu acho que nós temos que acreditar no trabalho. Agora, que o Milito... Agora, também digo o seguinte, se o Milito não mudar as concepções dele, se o Milito continuar nessa loucura, nessa agressividade ofensiva, nesse jogo desvairado, aí não tem quem segura, não tem Menin, não tem Ricardo Guimarães, que o torcedor vai exigir, vai quebrar o pau e vai fazer embora. Então, chega-se o momento... É a minha voz perder, né? Chega-se o momento em que há de se fazer algumas escolhas. E o Milito tem esse entendimento. Réppi, você acha que uma vitória contra o CRB ameniza? Não. Uma vitória contra o CRB, ela apazigua um pouquinho as coisas. Uma derrota contra o Cruzeiro vai criar um alarde gigantesco e uma derrota para o São Lourenço vai criar um anticlima da torcida com ele longo. E por que você fala isso? Meu irmão, eu lido com o público todo dia. Eu estou vendo o que o pessoal está falando na rua. Hoje, quando eu estava na rua, eu vejo o que o pessoal fala. Eu sei o que as pessoas conversam. Eu estou no chat, eu estou no Instagram, eu estou na rua, eu estou no supermercado, conversando com o torcedor comum, eu estou no Uber, conversando com o torcedor comum. E eu sei que o torcedor comum não está satisfeito com o que está acontecendo até aqui. Então, chega-se o momento que o Milito corre risco de demissão hoje. Não. O Milito se perder para o CRB, para o Cruzeiro, corre risco de demissão. Eu acho que se ele perder para o CRB, ele está fodido. Aí acaba a vida dele. E eu não acredito que vai perder de jeito nenhum. Perder para o Cruzeiro e mandar ele embora, também não. Tem um jogo na terça contra o São Lourenço. Os caras não vão trocar um técnico para jogar na terça. Perde para o São Lourenço? Aí, rapaz, eu acho que azeda de vez o caldo dele. Bom, gente, vou deixar o like, se inscrever, ativar o sininho. Tem vídeo meio-dia, tem live hoje às 19 horas, beleza? Tamo junto, meu. Muito obrigado, fica com Deus. Valeu, tchau e fui!